Música Chegamos, chegamos ao fechamento de ouro da nossa série do Ayurveda Home Office E agora a gente vai falar um pouco de Vata Pitikafa Se você ainda não conhece esses termos, relaxa A gente vai explicar um pouco deles também E também vão ter outras formas de vocês poderem saber mais informações disso com outras playlists também Na verdade, uma das playlists mais pop do canal é o Descubra-se Você pode assistir um pouco ela Ela foi gravada em 2014 ou 2013 Ela já é uma playlist com bastante idade do ponto de vista tecnológico Mas continua sendo, digamos, uma playlist bastante divertida de se assistir Nesse momento de Home Office a gente tem meio que três perfis, grosso modo, importante em relação ao que está acontecendo Um perfil que a gente vai chamar mais de vateado Um perfil que a gente vai chamar mais de empitecido E outro que a gente vai chamar mais de encafefado Basicamente, isso significa o seguinte Tem pessoas que estão achando que estão trabalhando muito e fazendo muita coisa Mas no final das contas não estão com a sensação de que estão conseguindo realizar Perto da quantidade de esforço que estão fazendo Tem pessoas que estão trabalhando muito e produzindo muito Mas ficando muito estressados e muito exasperados com a quantidade excessiva de trabalho E pouco descanso e etc E tem pessoas que não estão trabalhando muito Mas que estão empurrando bem com a barriga E quando chega a hora de trabalhar fica desesperado Porque tinha que ter entregue aquilo e etc E estão com uma dificuldade de ficar 20 horas acordados seguidos Porque o prazo termina ante a outra E tem pessoas que estão muito bem obrigadas E tem pessoas que estão muito bem obrigadas Então o nosso objetivo é que independente das três anteriores Isso que a gente vai falar aqui minimamente Contribua para que você saia dessas três anteriores Que na perspectiva do Ayurveda São estados perturbados Doentinhos E passe por um estado mais harmonioso Mais balanceado Vamos colocar dessa forma Bom, então o primeiro estado que a gente chamou de bateado Significa que a pessoa, ela Provavelmente, há muito tempo Fazendo coisas no Instagram, Facebook, etc E quando está trabalhando no computador Está com um monte de aba aberta E aí ao mesmo tempo está De alguma forma pensando na lista Do mercado que tem que comprar Porque a geladeira está tudo acabado já E está de alguma forma surtando Porque o intestino não está funcionando Ou pelo menos Se ele lembrou que o intestino está funcionando Não está funcionando E está com muita ansiedade Insegurança Problemas de dores pelo corpo Coisas que o Ayurveda amarra tudo Dentro de um grande conceito Que é um estado patológico de funcionamento Do que a gente poderia chamar de Coordenação do sistema nervoso Aqui a gente está sintetizando radicalmente A palavra vata Mas essas pessoas Elas, na perspectiva do Ayurveda Sinteticamente Vão precisar de Uma alimentação um pouco mais morna Evitando coisas cruas Fazendo com que Ela tenha uma Temperatura do corpo adequada Tem um treco que no Ayurveda a gente chama Que é oleação Passar um óleo aquecido antes de entrar no banho Ter algumas rotinas que Dentro do canal você pode Pesquisar Tem várias playlists que tem sobre vata E tal E essas pessoas que estão Com a sensação De estar fazendo muita coisa Mas não está conseguindo cumprir muito O Ayurveda vai customizar Muito do que a gente conversou antes Da hora de fazer o almoço Do que vai comer no horário e tal Dentro de um grande perfil chamado Antivata Ou cuidando para que esse estado Volte a um lugar de Leveza Descontração Criatividade E outras Digamos Manifestações Saudáveis Dessa mesma moeda Só que Tem o lado saudável E o lado perturbado E dica de rotina para trabalho Dica de rotina para trabalho Do home office É procurar fazer com que Sempre tenha intervalos relativamente curtos Naquela parte da manhã Que a gente falou lá No vídeo, sei lá, dois Não fazer trabalhos de duas horas Etc Tomar Café só na parte da manhã De tarde nem pensar E também procurar fazer com que você tenha Coisas que sejam pesadas em você Tipo Ter coisas de areia Ou etc E tal Que você põe em cima do teu corpo Porque ficar muito tempo Na frente do Ah, tem uma que é assim Ficar assim na frente Quando você estiver vendo Coisa no computador Que você não tiver que usar a mão Botar a mão assim na cabeça também Ajuda Digamos assim Aterrissar um pouco O sistema Coberta nas pernas Coberta na perna Aquecedor no pé Coisas que ajudam Dentro do linguajar do Ayurveda A acalmar A pacificar A tratar Esse vata Enquanto vatice Ou seja Patológico Perturbado No caso do pita Que vai ser Digamos Os pita bomber Tem um vídeo disso Que vocês podem ver também Que é bem divertido Ele está trabalhando Tipo 50 horas por dia E tipo Tem um monte de coisa atrasada Que queria ter resolvido De um mestrado De um artigo De um produto De um relatório Etc E tal Pitas Exatamente Não Tem férias Quando estão em um estado Assim Perturbado Exacerbado Eles levam coisas Que não terminaram Para as férias Porque tipo Aquilo dali Está já Dois anos Atrasado Etc Então Essas pessoas Elas muitas vezes Não vão estar com problema De produtividade Elas vão estar com problema De saúde E no médio prazo Elas vão estar com problema De produtividade Porque elas ficaram doentes E etc Então Essas pessoas Terem a disciplina De terem duas horas De lazer por dia Pelo menos É importante Principalmente Na parte da tarde Ali De três às cinco Se não fez atividade Cinco da manhã Procurar Antes do Ayurveda Feliz Ter algum momento De fazer atividade física E etc Para gastar um pouco Para gastar um pouco Da energia Tomando um pouco De cuidado É claro Com as restrições Que podem estar havendo Com o covid Mas fora desse contexto Ter a ideia Ter a ideia Ler livros Ler livros sobre espiritualidade Ler livros sobre Coisas que estão São benéficas Para alimentar A mente A alma E não exatamente O intelecto E o funcionamento Produtivo E também Escutar mantra Deixar mantra Tocando Ficar durante os escritórios Escutando mantras Ou música Tipo Como é o nome daquilo Canto gregoriano Para os pitas Também durante o trabalho Ajuda bastante Para os pitas Empetecidos Os bombermês E para a galera Mais encafifada Comendo lasanha Atrás de pizza Pizza atrás de lasanha Pizza no café da mãe Pizza no café da manhã E tal Esse tipo de situação Procurar fazer Um jejum intermitente Onde você só almoça À 11 da manhã E come o Ayurveda feliz 5 da tarde É uma dica importante De manhã cedo Sair da cama No geral no inverno Não é um negócio tão simples Para essas pessoas Então a dica é Você ter um Um spray Daqueles de Regar planta E tal Aí você deixa O que você gosta O cheiro com o seu marido E Ou esposa E você deixa O que o teu marido gosta Contigo E aí você acorda E dá bom dia amor E você joga Na cara dele Cheira o que ele gosta Mas é água De qualquer forma Vai acordar No Ayurveda Sprinkle Para jogar água assim No olho É uma coisa que é usada Para despertar Então essa versão moderna Você pode Digamos assim Tirar o capa da cama Dessa forma Pode sim E quando for sentar Não sentar no escritório Com aquelas cadeiras Mega Confortáveis E etc Cadeiras um pouco menos Cheias de encosto E recosto E etc Acho que os três Precisam de um lugar Fixo para trabalho Lugar fixo para trabalho Mas a cadeira do capa É muito importante Que ele não possa reclinar E ficar ali No trono dele Só tipo Gostando da cadeira Uma cadeira mais simples Assim Mais básica Com encosto só De bom tamanho Sem encosto para a cabeça Para o capa Proibido E Tomar Aquela época Que eu fazia Minha cadeira Era uma bola de piloto E bola de piloto Essa cadeira Pro cá Foi muito bom Época de Ubatuba E também Tomar Chá De gengibre Canela Etc Esses chás Assim mais quentes Ou ficar tomando água Reduzida Quando tiver sede Existem várias Digamos assim Particularizações Do que é feito Para Situações Onde A pessoa está Com vatício Ou seja Com vato Perturbado Independente Da constituição dela E etc E tal Com pita perturbado Ou com capa perturbado Mas Assim Além da série Do Descubra-se Que é uma série Que vocês podem assistir Existe a série Do curso de alimentação E desintoxicação Do Ayurveda Que é uma das mais Também assistidas No canal Que se chama CAD C-A-D A partir dessas Oi? Tem aquela Que a gente fez Antes de uma turma Da Shrine Como chamava? Qual? Do dosha? Qual é essa dosha? Isso Do mini curso gratuito Qual é o meu dosha? Essas playlists Elas ajudam você Que de repente Não está tão familiarizado Com essa linguagem A você se Entormar com ela E é claro Que o acompanhamento Terapêutico Eu falo acompanhamento Terapêutico Porque eu acredito No Ayurveda Muito mais Eu acredito No resultado De um Ayurveda Mais focado No desenvolvimento pessoal Do que só Na forma de consulta E etc Mas se você quiser Também fazer Só um atendimento Para conhecer E tal Eu chamo isso Um pouco de consultoria Onde eu vou Trazer informações Para você poder Ajustar isso Mas o Ayurveda Que eu trabalho Vivo E acredito Envolve uma noção De um programa De desenvolvimento Terapêutico Que a gente chama De non-master coaching Bom Então esperamos Que essas dicas Tenham sido Úteis Foram bastante dias Vocês assistindo elas A gente está Agora nesse Período Covid Com uma dinâmica Um pouco diferente No canal Se vocês puderem Dar sugestões De temas Que vocês Gostariam Que a gente Fizesse Um batch Um pacote De vídeos Isso é bem-vindo Porque A gente está Num processo De gerar Novos temas E coisas Que sejam Bastante pragmáticas Para vocês Essa já é A segunda série A primeira foi O SOS Ojas A terceira Já está Digamos assim Sendo cozinhada No fogo São uma da tarde Já está na hora Do almoço A gente vai Falar um pouco Sobre Jyotisha Bom Está na hora De almoçar Deu uma Da tarde Precisa Que o Pita Está subindo Pelas paredes E vamos ao mantra Grato pela presença Pelos compartilhados Pelos comentários Pelos likes Pelos sininhos Ativados Para as nossas lives Se você chegou agora Olha na playlist Tem a playlist Na descrição Om Sahana Vavatu Sahana Upanaktu Sahaviryam Karvavahai Tejas Vinavadi Tamastu Mavid Vishavahai Om Shanti 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 Hari Namaste Namaste Tudo de bom Amo Damai Obrigado.